A gente quer ouvir, então, que Deus me loucou no coração do pastor Francisco. Amém! Quais seriam irmãos? Amém! Eu quero ser bem rápido porque eu quero ouvir mais o Eliseu. Ouvir Deus no Eliseu? Não, eu quero ouvir Deus no céu e Eliseu. Abre a mãe! Deixa eu consertar aqui. Queridos, na quinta-feira, não agora que passou, na outra, o Rodrigo apareceu com uma febre. E eu levei no hospital e na hora que o médico estava examinando ele, nós estávamos ouvindo o que tinha se passado com ele, o Rodrigo desmaia na frente do médico. Desmaiou e nós chacoalhamos ele, mexemos com ele, ele voltou ao normal e voltou vomitando. E o médico achou o melhor internado. E ele ficou internado de quinta a sábado no hospital. E ele fez vários exames lá, não acusou nada dos exames. Trouxemos ele para casa, ficou sábado e domingo. Na segunda-feira, voltou tudo de novo. Tudo de novo. Mas que faltou o sonho. Mas o irmão está me ouvindo aí, né? Amém! Voltou tudo de novo. Os problemas. A febre. E nós voltamos no hospital novamente. E já era um outro médico, não era mais um médico. O médico tentou encontrar a pasta dele, os exames dele. E falou, olha, você leva de volta, dá apenas remédio para a febre e volta amanhã que... E naquela noite, segunda-feira, foi uma noite que ele queimou de febre. E aí no outro dia nós resolvemos não levar no mesmo hospital, mas trocar de hospital. Aí nós levamos ele lá no hospital do São Luís Gonzaga. A pediatra examinou ele novamente. E o médico examinou ele e falou, olha, eu não posso dizer o que ele tem, eu não encontro nada. E passou um remédio para ele, nós demos um remédio. No outro dia voltou tudo de novo, voltando no hospital novamente. E o médico passou uma série de exames, exames de sangue, exames de urina, uma bateria de exames para ele. Não acusou nada. E a febre continuava. Continuava, queridos. Inclusive amanhã tem que retirar mais um exame, que ficou para ser retirado amanhã. E para encurtar a conversa. Ontem, quando nós chegamos aqui na igreja, a Maranete falou, Rodrigo está com febre. Eu disse, Jesus. E o Eliseu tinha falado que Deus ia fazer algo naquela noite. Aleluia. E eu criei que aquela bênção viria de encontro para o Rodrigo. E na hora que veio todo mundo na frente, recebe oração, o Rodrigo foi curado. Faziam dez dias que eu não dormia no meu quarto. Eu dormia no quarto dele com ele. Dez dias. Ontem dormi no meu quarto. Porque ele não teve mais fé. Deus superou. E eu posso dizer verdadeiramente, o Todo-Poderoso está aqui. Creia, creia, que ele pode fazer muito mais nessa noite. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz. Aleluia.